Eu sei aonde quer chegar com essa conversa De novo esse tom de voz, a história é a mesma Eu conheço bem o seu olhar de despedido E quando ele vem seguindo o tio, não quero mais Tá tudo bem, eu sei que você vai sair da minha vida Dá umas voltas solteiras, me xinga pras amigas Mas depois de umas brejas Cê não vê do rojão E a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta Quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de cão Cê não vê do rojão E a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta Quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de cama Cê não vê do rojão E eu conheço bem o seu olhar de despedido E quando ele vem seguindo o tio, não quero mais Tá tudo bem, eu sei que você vai sair da minha vida Dá umas voltas solteiras, me xinga pras amigas Mas depois de umas brejas Cê não vê do rojão E a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta Quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de cão Cê não vê do rojão Cê não vê do rojão E a saudade muda sua opinião E eu tô sempre aceitando a volta Quando você chama Aí é tiração de golpe pra atenção de cama Cê não vê do rojão Cê não aguenta não Cê não aguenta não, viu? Aguenta de jeito, viu?